Restaurante mais criativo que eu já pisei e que você precisa conhecer em São Paulo. O Mundo de Betsy tem uma decoração única e divertida. E eu tenho certeza que você vai tirar um monte de fotos. Não parece que a fábrica de chocolate de Willy Wonka casou com o País das Maravilhas? E a tortura pra fazer escolhas do menu de delícias? Eu comecei com esse drink maravilhoso do Pequeno Príncipe. E o Felipe pediu a do Angry Birds. Ai, eu também quero. Cheiroso, hein? Eita. Eita. Muito gostoso. Muito bom. Muito, muito bom. É uma rosa também. Bom demais. Nossa. Bom mesmo? Muito bom. Muito bom. Sinceridades. Eu já fui em lugares que a comida era bonita. Mas, gente, coma comida que é gostosa. Vamos falar das entradas. E essa entrada que você precisa colocar a ficha e dar um jeito de agarrar a comida. Ixi, vai morrer de fora. Só pra vocês saberem pedir quando vocês forem. É uma maquininha de bolinhas. Croquete de galinha caipira com espuma de queijo canastra. É muito bom, né? Meu Deus. Quase um sentimento de vitória. Do tipo, eu cacei a minha própria comida. Com certeza isso fez tudo ficar mais gostoso. Ai, mas, Evelyn, se eu não conseguir pegar, então eu não vou comer? Shhh, tem um buraco atrás do brinquedo. A segunda entrada que a gente pediu são mini hambúrgueres da churrasqueira. O que temos aqui são duas unidades de hambúrgueres de cheddar com cebola caramelizada. E os outros dois, catupiry com palhas. Fora as batatas fritas. Agora, bora para os pratos principais. Meu Deus, vocês vão comer mais? Entenda, eu juro que eu não sabia que as coisas eram tão bem servidas assim. Ok, eu pedi um salmão grelhado com risoto ao pesto, creme de limão siciliano e crosta de ervas. E o Felipe, medalhão de mignon com rosti de cogumelos e gruyéque, redução de vinho e manteiga de ervas. E dica de milhões, meio que o óbvio que precisa ser dito. Sempre peça pratos diferentes, porque aí você experimenta de tudo. Não, o vídeo não acabou porque a gente não teve maturidade para parar. Porque a gente tinha que comer sobremesa. Evelyn, o que eu estou vendo? S'more shake, 750 ml. Ele tem creme americano, ovo maltine, caldo de caramelo, espuma de baunilha, brown de chocolate, marshmallow, tostado, brigadeiro, chocolate Hershey's no mesmo colo. E ele tem esse aspecto que parece aqueles troncos de árvore que as pessoas fazem assim, coração. Ou colocam os iniciais da pessoa que você ama. Pois é. E fora que quem sabe o que é vida, come milkshake como? Ah, que antigo isso. E o senhor Felipe, ele não fica pra trás. Ele pegou uma torre de panqueca, s'mores banana, brownie bites, marshmallow, santillin e muita Nutella. Ambiente fantástico, comida, apresentação fantástico, sabores fantástico. Sensação de que eu preciso tirar uma soneca agora, com certeza. O que é isso?